Agora deu, o menino com medo de ir pro colégio ano que vem. Por que, meu filho, esse medo? Porque eu tenho medo de apanhar. Medo de apanhar? Meu filho, criança, que é pequeno e menino. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Homem, homem, ele não apanha de ninguém, não. Homem não vai brigar. Mas se vier pra cima, pode meter a porrada, chupa, é biscão, mordida, deixa os cabelos. Homem que é homem, não apanha de ninguém. E por que hoje eu tô falando baixo? Porque eu tenho medo da tua mãe. Lá baixo, vamos escutar. Vamos lá, hein, briga.